Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos com o Vamos Pra Onde Vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo para vocês falando sobre, continuando falando sobre Lies of B e hoje trazendo um vídeo para vocês mostrando como eu passei o boss Black Rabbit Brotherhood, a segunda fase dele, então se você está encontrando eles pela primeira vez, não é essa a primeira fase, tá gente? A segunda fase agora, que é a dica para como passar de uma forma fácil e tranquila, tá? Bom, vou mostrar primeiro os itens que você precisa e aí vou mostrar a gameplay, como que eu fiz para passar esse boss e as melhores estratégias. Bora para o vídeo! Bom galera, aqui já no game, como vocês podem ver, tem esses itens arremessáveis. Galera, esses itens arremessáveis, eles salvam muito a vida nesse jogo, então se você ainda não usa esses itens arremessáveis, vou te indicar, você precisa ter o máximo que você puder desses itens. Você pode comprar, tem lugares específicos, vendedores que vendem e também alguns NPCs, na verdade, vão dropar aí para vocês no decorrer da gameplay. Então aqui, você precisa ter o máximo de itens arremessáveis possíveis, ok? Para que você possa arremessar na final fase do boss, na final, tá? Na final. Porque no começo você vai lutar com três NPCs diferentes ao mesmo tempo, então eu te oriento a usar um Spectre, um Spectre para te ajudar, que vale muito a pena para ele dar uma equilibrada, né? Na última fase vai ser aquele, o grandão, né? O tipo o chefe deles, sei lá, o mais forte deles, e aí você usa os arremessáveis, mas existe tudo uma técnica para fazer isso. Vou mostrar para vocês como que eu usei. Bom, aqui na gameplay já usei o Spectre, como vocês podem ver, vocês têm três bosses aí, três NPCs para você lutar ao mesmo tempo. O ideal é você deixar o Spectre com um e foca nos outros, tenta tirar o máximo possível de vida do que vocês puderem, mas equilibrado, galera, equilibrado, é importante ser equilibrado. Se você matar um primeiro, ou matar dois, alguma coisa assim, vai entrar o outro boss, que é o fortão, é o mais difícil, é o mais complicado de ganhar. Então, sempre bata nos três de forma equilibrada. Os três têm que apanhar igual, não pode ter preconceito, ah, vou bater em um, vou bater no outro. Não, 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 você tem que bater nos três de forma dividida. Sempre batendo um pouquinho, um batendo no outro, bate em um, bate no outro. Acho que vocês podem ver aí, tem um aí que está com a vida maior, tem um que está com a vida bem pequena, mas aí o ideal é você fazer o que eu fiz, você começa a focar. Você vai matar, acho que, o primeiro você pode até matar, tranquilo, o problema é quando fica os últimos dois, tá, gente? Quando fica os últimos dois, você precisa matar os últimos dois ao mesmo tempo, tá? Então, esse primeiro eu levei aí, fui embora, sinto muito, meu Spectre está quase morrendo. Coitado, o Spectre era uma banana, isso aí eu creio que foi antes da primeira atualização que teve no game. Pode ver que eu estou batendo de forma igual aí, ó. Então, esse aí já começou a apanhar muito, já fui mirar no outro, porque se eu matar um dele só, vai vir o super boss, o maior aí, o cara que toma deca, dura bolinho e dura testão. Então, o ideal é você bater de forma equilibrada. Ó, deixei o Spectre, o Spectre fica olhando ali como se não quer nada, e aí começa a bater no outro, deixei o Spectre com o outro, se vira lá, você deixa ele lá se virando, apesar que não tem jeito, né? É que o Spectre durou muito pro final, e o ideal é fazer isso, ó, gente, os dois vão morrer ao mesmo tempo, ó, com o mesmo tempo. A partir desse momento, você prepara os seus itens arremessados, deixa tudo no esquema. Eu passei fogo na arma aí, mas, por besteira, né? O ideal é você já começar a atacar que nem doido, porque o Spectre vai lá, ó, o bem que ele vai morrer igual uma banana, vai morrer daqui a pouco, igual a pamonha, eita, apanhei igual um cachorro aí. O Spectre ficou olhando ali, porque ele falou, apanhou, né, filho? E aí você começa a atacar as coisas. Ataca tudo que você pode, gente, vai desviando e tacando coisa. Mas, taca o máximo que você puder dos seus itens. Por isso que é bom você ter um bom estoque de itens arremessados. O Spectre não sei como não morreu ainda, aí, agora, já era a hora, né? Já tava pra morrer banana. Isso, lembrando que essa é a primeira gameplay, então, por isso que o HP do boss é bem tranquilo. Tá aqui até o último no alto aí, pra nada, né? Bom, é bem simples, galera. Primeira fase, você pode matar o primeiro, um, um, você escolhe um que quer matar um, beleza. O ideal é ser equilibrado, mas quer matar um primeiro, um, uns NPCs primeiro, você pode matar. E depois, quando tiver só dois, você equilibra, porque eles morram no mesmo, mesmo tempo. Porque aí, esse grandão que vai chegar aí, ele vem sozinho, fica mais fácil. Se você tiver com o Spectre, o Spectre chama a atenção dele. Com isso, você vai tacando o máximo de item que você puder. De repente, fica bem mais fácil, filho. Confia em mim. Eu jogava sem tacar esses itens arremessáveis, mas depois que eu descobri eles, nunca mais que jogar sem. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você curtiu, deixa aquele like maroto esperto e se inscreve no canal. Valeu, tamo junto. Fui!